Augusto Júnior é o nome, assunto, o voo do passarinho. Ai meu... Ai meu... Como todos sabem... Ah meu, só cuida, tia, sério, vai. Como todos sabem... Só cuida, que a turma não é pra ninguém, velho. Se a produção passou, tá tudo certo. Ah, mas vai que o Arthur... Bom, vai. Como todos sabem... Não, aqui, não me pareceu nada isso aí. O nosso querido amigo, Duda Garbi, tá solteiro. Tá? Tá bom, isso não é mais uma novidade, isso até não precisa mais ser repetido, porque ele já é sabido. É, já tá... Que ele já tá bem saidinho, tocando pedras nas colegas de profissão. Como, Cíntia? Ai, a guria que eu conheci na Rússia lá. Nessa aqui... Os caras printam, meu. Eu tava na Rússia e não conheci. Nessa aqui, ele só comenta o post pra dizer que tá ali. Jack Bauer, né? O famoso Jack Bauer. Observação. Tô aqui? Ela é correspondente esportivo do Paris Saint-Germain. Sim, é... Do canal Esporte Interativo. Gente boa, Guri. Continue com esse programa bacana e mande um abraço pros guris. Vamos bater no asa longa, né? Vou mostrar pro Nego Di. Eu acho que tem dois objetivos isso aí. É amizade e se estourar no Brasil também. É isso aí, cara. Vamos lá. Tem nada, cara. Ela postou... O nome dela é Isabela Pagliari. Ah, meu ar. Que baita nome. Pagliari. Foi curtido pelo Denilson Show. A postagem, né? Aí ela colocou assim... E teve parado no bailão, no campo e flash. É porque assim, eu vou explicar o que foi, tá? O Neymar fez... O Neymar ganhou agora do Liverpool, né? O PSG ganhou do Liverpool. E aí ele faz um gol. E aí canta um funk que tá bombando. Que é... Preparado no bailão. E aí ele bota as mãozinhas assim. Ele e o Mbappé. E o Mbappé. E aí na entrevista, que ela fez uma exclusiva com o cara, ela pega, bota o áudio do som, dá pra ele e ele começa a cantar. Eu falei, porra, irado. Eu fui super bem. Não, tu não falou porra, virado. Você foi super bem. Eu falei, tu tá voando. Eu botei isso. Tu tá voando, tá bem demais, alguma coisa assim. Tu é foda. É. Tá, vou explicar. E agora tem detalhe. Que nojera. Tu gosta de nojera, né? Que isso, cara? Vou te explicar uma outra coisa, tá? Calma. Tu gosta de nojera. Três pontos de exclamação. Três. Três. E depois, rá, 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 rá. E aí... Não, tá tudo bem. Nada demais. Agora eu vou te explicar. Nada demais. Não, se ela quisesse ficar com tudo, eu não ficaria. Olha só. Essa repórter foi ela que pegou e traduziu pra português aquele xixi que o... Ela sabe russo? Não, ela sabe francês, cara. Ah. É ela que traduziu aquela... Como é o nome técnico? O The Champs. O The Champs pra eles, né? Ah, tá. E isso viraliza. Essa guria é muito boa, profissional. Muito boa, né? E eu fui elogiar. Mas tu só acha que eu elogiou uma pedrada, então tá bom. Não, claro. A gente até vai acompanhar agora os colegas jornalistas dos teus isologios nas páginas dos homens. Bom, ontem o Gabardo furou todo mundo e eu mandei pra ele. Gabardo, tu é muito... Tu mandou pra ele. Não foi em público, não foi lá. Cara, mas tu também tá furando todo mundo e a gente não comenta. O Gabardo tá namorando. Não é porque se tu pudesse, tu rasgava também. Vai, eu pegaria muito o Gabardo. Sabe o que o Duda é? O Duda é aquelas entradas no Super Bowl dos times, sabe? Que tem aquele plástico, que eles entram assim, ó. Arrebentando aquela lona. Uma panteira, sabe? Parece um macião. Outro equipado. Mas nessa mina, esse cara se encosta, é golaço, né? É isso? A Isa. Ali é golaço. Ali é internacional. Cara, a Isa acho que até namora, cara. Claro. Isso impede muito. A nossa brincadeira é com o Duda Garvey, não com a Isa. Isso impede pra caramba. Rafinha, bota um pra gente. Fala, 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 pretinho.